E aí galera, vamos para mais um vídeo pegando na hora, dessa vez o maior sucesso da internet atual Você abre o Instagram e só aparece isso, com certeza é o Pedrinha Moraes Não tem como, é sem explicação, a gente nem vai perder tempo e vamos ouvir Ouvir não, todo mundo já ouviu essa música, tá impossível você entrar na internet Vou colocar aqui, só pi, a segunda coisa que aparece já é a música do cara Só para você ter ideia como é que está o negócio Sensacional, é muito massa Vamos ouvir, vamos ouvir, caçar os tons e botar uma sanfona logo aqui Está no piseiro, mas já eu procuro no forrozinho, vamos lá Está em Mi menor Tó Ré, com certeza Tó Lá menor Não, é Mi menor Lá menor Aí agora que vem para o Lá menor Agora é o Lá menor Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, eu não sei como é que está o volume Vamos lá de novo Ré, com certeza 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 Ah, meio que já cai em dó Ah, meio que já cai em dó Graçado que eu nunca ouvi essa música toda Porque lá no Instagram sempre rola um minutinho da música Geralmente só o refrãozinho Então eu nunca escutei ela toda Não sei nem se ela tem um solo ou alguma coisa do tipo Na verdade, alguém já me falou que ela tem um solo de guitarra Alguma coisa assim Mas eu nunca ouvi, nunca cheguei a ouvir esse solo Até porque aqui ela já voltou no início da música de novo Não teve solo não Engraçado, sempre quando eu escuto essa música Me lembra muito o jeito do DJ maluco Embora que o ritmo seja mais puxado para o Pepe Moreno Vamos dizer, então deixa eu procurar aqui um ritmo do Pepe Moreno aqui Rapidinho, rapidinho Vou colocar aqui, procurar Vou escrever aqui Vou botar aqui só Moreno que vai aparecer Olha Mais rápido um pouquinho 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 Tchau. Vamos ver se realmente tem esse solo na música aí. Vai. Não é bem um solo, não é um improviso que o cara da guitarra fez. Mas não chega a ser um solo da música, não. Ah, não, não. Isso é só um improvisozinho, um lequezinho. Acho que tem uma outra música no final aqui. Oxe, nada a ver, velho. Que doidura. Mas é isso, galera. O Pegando na Hora foi só isso mesmo. A música tá aqui, tem a parte que começa em Mi menor. A outra parte, Pedrinha Moraes fazendo o solo. Lá menor, Pedrinha Moraes fazendo o solo, Mi menor. Fazendo o solo, Ré. Aí a outra parte que já entra cantando é Dó. É bem simples, né? São quatro notas ao todo. Quatro acordes, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que tá rolando a rifa desse 670 semi novo. Por apenas 99 centavos. Então, se você quiser participar, o link tá aqui na descrição. E é isso, 99 centavos. Pra ganhar um teclado ou um pix de 3 mil reais, né? Então, bora. E é isso aí. Fui! Tchau, tchau.